As paredes tão sem vida, merda E eu nem queria reclamar mais Só é triste ver que meu espírito santo anda com paz Paz, bicho Gostou da música, pô? Fida, bicho Ela ouve é matar as coringa comigo, rapaz Então eu vou te empurrar, lixo Ele tem, tá ligado? Só a tivesse Eu só mostro que a sociedade isola e minha própria consciência Foda-se a lei de Newton, somos a lei Onipresença, sem simpatia, mas com empatia Pensando no tudo, no vazio do nada, poesia Não preciso comer barata pra tu sentir a sujeira E eu trajo o segundo que eu curto, só prefiro esse beat Vomitar que nem o imundo, tu julga minha rinite, pô besteira Aqui já é geração 420, talvez um jazz de elite Free versão, basicão, estrago sua geração Tamos kit Foda-se, neta pro caralho, flow pro caralho Foda-se, eu sou caralho Tá informando o nome mesmo Não fala nome, Matheus, que a vovó tá ouvindo, pô Tchau 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 Tchau